Like an Earthquake Não importa o quanto eu bongo Eu fico mais songo mongo Cabeça pesa caminho longo Longe levanto e alongo Monge do tibé passagem pelo congo Rato calango camundongo Improviso vivo salvo pelo congo Carcaça de louva-deus Os bracinho de pernilongo Tá tudo lindo e perfeito por enquanto Rei do bong não desaponto Mescalina microponto Já tô pronto pro confronto Com o meu bong Amigo mesmo não ponto Entre mim e o outro tonto Que é crônica e conto Um e cinquenta sem desconto Salgado queijo com flango Não sacia meu estrombo Tenho um rombo de lombriga Igual um sumaniano Então meu mano sou insano Magri tipo o ocipano Não falo nem de fulano Não conheço tal ciclano Cada um no seu quadrado no meridiano Nem que atravesse o oceano Arremo carrego um piano Proteinando me contento com Almoço vegetariano Me mudo o tempo todo Vivo tipo um cigano Não ligo tecnologia iPodipede aitatinando Meus problemas se resolvem conforme o cotidiano Da cintura pra cima Revolução coreano Da cintura pra baixo Tenho sangue africano Ia ser queimado vivo se nascesse no Vaticano Sou maluco e de loucura na vida Sou veterano Nem sei qual herança cultural Que eu tô deixando Tabaco com verde claro Agora o mix tá pronto Roda de bongue Só quem bonga sabe do que eu tô falando Pra quem não bonga não sabe do que eu mano Tchau que Bahia tá cantando Tchau 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 Tchau